Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele. Eu sou Tereza Gomes e está no ar, o seu espaço feminino, aqui pela Rede Boas Novas. É mais uma vez um prazer imensurável entrar aí na sua casa e você é muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos falar sobre azia e má digestão. E para conversar aqui comigo eu tenho Elias Malé, é isso? Isso. Ele é gastroenterologista. Está difícil. Hoje a língua está enrolada, mas vai dar certo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer a gente conversar hoje aqui. Igualmente. Também, Tatiana Ferreira, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada também pelo convite. Boa tarde a todo mundo de casa. E na música, mas também já está convidada para o bate-papo, Rebeca Rabelo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Lembrando que o Espaço Feminino é o que é, porque você aí em casa participa, assiste, manda sua sugestão, seu e-mail, sua culinária, sua receita para a gente cozinhar. Continue participando do nosso programa. A gente tem essa variedade boa de temas, de convidados, porque você aí faz parte da nossa história. Mande seu e-mail para a gente, espaçofeminino, arroba boasnovas.tv. O nosso site é www.boasnovas.tv. E o nosso telefone de contato é código 21-2112-6222. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, em aplicativos para AndroidOS. Não tem desculpa para não assistir a Boas Novas. E se você gostou, vai assistir esse programa, achei bacana, conheço alguém que passa por esse problema de azima de gestão. Eu gostaria de indicar, falar, olha, vai lá e assiste esse programa que foi legal. Daqui a pouco, ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Boas Novas Oficial. E lá você vai encontrar também todos os programas anteriores do Espaço Feminino e todos os outros programas da programação da Boas Novas. Não tem desculpa, está tudo lá. Compartilha, comenta. Continua fazendo a Boas Novas o que ela é há 24 anos. Então, gente, como eu falei para vocês, azia e má digestão, todo mundo fala isso, a gente escuta em muita propaganda de remédio. O que que é? Vamos começar pelo básico. O que que é e qual é a diferença de um para o outro? A azia e má digestão são sintomas comuns. São sintomas comuns de mais ou menos 40% da população. Muita gente. Vai ter pelo menos uma vez na semana azia. O que que é azia? Azia é causada por uma incompetência. A gente tem um órgão chamado esôfago, que é um órgão essencialmente muscular. Quando você, por algum momento, tem uma incompetência de um músculo que a gente tem, que é o esfíncter esofagiano inferior, é um órgão muscular, o alimento do estômago sobe para o esôfago e dá-se a sensação de azia. O ácido do estômago dá a sensação de azia, de queimação. Já a má digestão, que vem junto e muitas vezes acompanhada da azia, é aquela sensação de você comer, parece que comer um boi. Come, parece que está... Aquela sensação de empaixamento, que vem junto com isso daí. Isso aí pode ser causado por vários fatores e leva uma série de consequências com sintomas tanto no aparelho digestivo quanto em vários outros órgãos, como na boca, como no aparelho respiratório. Então é uma doença muito comum. 10% da população, Tereza, vai ter azia todos os dias. A maioria não procura o médico, né? Toma um remédio, toma alguma coisa, mas não acaba procurando médico. Tem diferença, vamos lá, mudando assim, fugindo um pouco, mas me lembrou muito de refluxo. Sim, refluxo se chama azia, essa sensação chamada de pirôncio. Ah, olha aí, está vendo só. É aquela sensação que todo mundo tem quando o centro tem aquela sensação de queimando, de queimou, queima até a região da garganta e pode vir acompanhada, se persistente, de dor para engolir, aquela sensação de vontade de vomitar. E pode vir acompanhada também de, às vezes, de sensação, a gente tem uma cantora, por exemplo, de órgãos fora dali, ela deve se preocupar bastante com a voz. Exatamente, isso que eu ia perguntar, se isso dá um efeito negativo na voz. Sim, pode acontecer desse ácido subir e acometer outros órgãos. Por exemplo, a voz, o ácido queima, vai até a garganta da pessoa, ali nas cordas vocais, e dá uma queimadura química mesmo. Olha! Queima e dá rouquidão. Queima as cordas vocais? Sim, a pessoa tem rouquidão, a sua voz, às vezes, não vai ser tão potente, a pessoa começa a falar, começa a ficar rouca. Vai no otorrino, tem muita gente no meu consultório que vai no otorrino. Vai no otorrino porque está com tosse persistente, aquela sensação de pigarro, ou um bolo na garganta. Muita gente que questiona. É um edema, é um inchaço ali pelo ácido, uma queimadura química. Tem gente que se queixa de aritose, mal hábito, vai no dentista porque está com mal hábito, vai ver, é refluxo. Tem gente que vai no dentista também com problemas de erosões dentares, o ácido sobe até ali e queima. Isso daí dá em qualquer população. Desde a criança até o idoso. Na criança é comum, por exemplo, eu não sou pediátrico, mas a criança tem problemas asmáticos, por exemplo. Criança sofre de asma o tempo todo. Quando você vai ver, é refluxo. A pessoa tem pneumonia de repetição, criança principalmente. Refluxo. Tem algumas doenças do pulmão que são agravadas pelo refluxo, fibrose pulmonar. Então é uma doença que não pega só a parte digestiva. Ela pega várias partes da clínica médica. Vem pacientes de praticamente várias especialidades me procurar o consultório do gasto. Quando vai ver, mas fala, poxa Elias, eu vim aqui porque meu otorrino me mandou. Mas ele falou, eu não estou acreditando muito nessa tosse que eu estou sentindo. Mas ele pediu que era refluxo. Mas a tosse não é o estômago, né? Aí a gente não procura o gasto, procura o otorrino. Exatamente, procura o otorrino. Ou vai no dentista, está com problema de aritose, vai ver refluxo, está com erosões dentárias. Faz erosões dentárias. Rapaz, é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, né? É um pouquinho, mas a maioria dos... É um sintoma que todo mundo sente, às vezes não sabe nem o que está causando isso. E acha que é uma doença grave de uma outra espécie, procura o médico errado. É, às vezes também as curas caseiras, né? Estou com dor, chazinho, estou com dor, vou tomar um copo de leite. Às vezes o alimento, dependendo do alimento, pode até piorar a situação. Entendeu? Então, às vezes essas curas caseiras, esses mascarar o problema... Eu tenho muito paciente que faz isso. Tipo assim, antes de procurar o médico, antes de procurar uma ajuda, ele mascara o problema. Aí quando vai no médico, o problema já está enorme. É. O papo vai ser bom, já vi que tem muito mais para falar do que eu imaginava. Isso é bom. Segura aí em casa, a gente vai ouvir uma música agora. Música Creio em Ti, do CD da Rebeca, Santa Presença, é isso? Então, a gente vai ouvir uma música, vai para o break e já já a gente volta conversando mais sobre asima digestão. Música Creio em Ti, do CD da Rebeca, Santa Presença, é isso? Música Creio em Ti, do CD da Rebeca, Santa Presença, é isso? Música Creio em Ti, do CD da Rebeca, Santa Presença, é isso? Deus, acalma o vento e cala o mar Basta uma palavra e tudo faz mudar Deus, minha esperança está em Ti Quando o sono quer brilhar e a noite não tem luar Eu creio em Ti, creio em Ti Eu não posso aceitar o meu sonho naufragar Eu creio em Ti, creio em Ti Tua voz tem poder pra acalmar meu coração Quando o meu esforço é em vão Deus, minha esperança está em Ti Tua voz acalma o vento e cala o mar Basta uma palavra e tudo faz mudar Deus, minha esperança está em Ti Quando o sono quer brilhar e a noite não tem luar Eu creio em Ti, creio em Ti Eu não posso aceitar o meu sonho naufragar Eu creio em Ti, creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti, creio em Ti Quando o sono quer brilhar e a noite não tem luar Eu creio em Ti, creio em Ti Eu creio em Ti, creio em Ti Quando o sono quer brilhar e a noite não tem luar Eu creio em Ti, creio em Ti Eu não posso aceitar o meu sonho naufragar Eu creio em ti, creio em ti Estamos de volta ao Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora Hoje estamos falando sobre azia e má digestão E tenho aqui o Elias, a Tatiana e a Paola Rebeca, desculpa Rebeca aqui conversando com a gente Azia e má digestão causa esquecimento? Olha, pode causar Pode, olha aí, dieta Se a dor for mais forte É verdade Vamos lá Vocês me falaram no último bloco Que, enfim, a azia e a má digestão causam uma gama de consequências De outros sintomas E que muitas vezes a gente não diagnostica como sendo essas coisas Porque a dor vai para outro lugar Então, como então vocês identificam, já que Máscara por tantas outras coisas? Você, primeira coisa Basicamente você vai conversar com o paciente Então, a anamnésia, a conversa inicial com o paciente é fundamental Para procurar os fatores de risco Na dieta No que que ele está comendo Legal Nos hábitos comportamentais dele Você vai ver se ele é obeso Você sabe que a obesidade É um dos tratamentos efetivos Para você melhorar a má digestão Você vai ver os sintomas que ele sente E você pode lançar a mão de exames O exame mais comumente Que a gente faz Para investigar o refluxo e a azia Seria a endoscopia Quando é que ela deve ser feita? Deve ser feita sempre quando uma pessoa tem refluxo persistente Tiver azia persistente Já tiver tomado medicações e não tiver melhorado Uma pessoa acima de 50 anos No fumante Pessoas que tem fatores de risco Tá com anemia, tá com dificuldade de engolir Você deve fazer esses exames Em pacientes mais jovens Você pode tentar um teste terapêutico Faz umas medidas comportamentais Emagrece, faz dieta Toma remédios Você tem os antiácidos E faz Numa minoria dos casos Que às vezes você pode ter O exame, por exemplo, endoscópico normal A pessoa tem endoscopia normal e sente refluxo Você pode lançar a mão De outros exames mais específicos São exames um pouco mais restritos Mas que podem ser lançados de mão Por exemplo, a manometria Que você vê as pressões do esôfago Do esfíncter A pH-metria Que você detecta o refluxo Mesmo sem a pessoa ter a lesão Da mucosa Então são testes mais específicos Na criança você pode usar a cintilografia E a esofagografia Que a criança é arriscada Você vai fazer endoscopia Então você lança a mão De um exame Que você ingere Um contraste Usado muito antigamente Mas hoje em dia Ainda usa na pediatria E você vê se a pessoa tem refluxo E na endoscopia Interessante Que além de você Diagnosticar o refluxo Ou seja, a inflamação Você tem como Fazer uma gradação Desse refluxo Dependendo do grau de inflamação Existe uma classificação Endoscópica Que você vê Por exemplo Se esse refluxo É mais grave Tem consequências mais graves Ou não E você vê Complicações também Quais são as complicações? Você pode ver Se existe hemorragia Às vezes o refluxo É tão grande Que a pessoa sangra Vomita sangue É uma causa Outra causa A longo prazo O refluxo Ele pode alterar Terias as células Locais ali Daquela parte O ácido agredindo Todos os dias 10 anos 15 anos 20 anos Você pode ter uma área Chamada metaplasia As células do esôfago Daquela região Mudam a conformação Se tornam células colunares Parecidas com o do estômago A gente chama isso daí De esôfago de Barrett É uma condição que pode Pode virar Um tumor de esôfago Então a pessoa pode sofrer Exatamente isso De um tumor Mas é raro 5 a 10% das pessoas Que tem o Barrett Vão desenvolver Câncer de esôfago Mas é uma causa É um câncer raro Estatisticamente é raro Mas que pode acontecer Então tem que ter Aquela vigilância Nas pessoas Mas eu acho que às vezes É bom a gente falar isso Porque enquanto a gente Acha que é só aquele Negocinho que toma Um remedinho Que apareceu na televisão Não é Não é Não é sério Não pode ter consequências Então vai remediando Como ela disse Com coisinhas aqui Com coisinhas ali Tem uns alimentos Que a população acha Que são saudáveis Numa dieta saudável Tipo De você se alimentar Mais adequadamente Não vou mudar meu hábito Por conta própria Então eu vou comer Alimentos mais saudáveis Só que existem Esses alimentos mais saudáveis Se você tiver um quadro De refluxo Um quadro de gastrite Ele pode piorar Vamos supor Alimentos de BH alto Que seriam E são alimentos Que você olha Inofensivo Como brócolis Couve-flor Couve Esses alimentos Tem BH alto Eu imaginaria Coisas mais cítricas As frutas cítricas Também tem que ser controladas A gente tem até um mito Em relação ao limão Todo paciente Vai no meu consultório Perguntar do limão É uma boa pergunta Acho ótimo Você falar mais sobre isso Mulher então Adora O limão é o alimento Mais alcalino Que existe O sabor ácido Não classifica O pH ácido Ele é alcalino Então no caso Do limão Entendeu Ele até estimula Enzimas Do fígado Para digestão Então no caso Da má digestão Ele é aconselhável E muito paciente Fala assim Não eu já cortei o limão E aí Quando você vai pegar Não mas A minha alimentação É só couve Brócolis Aí você vê pH ácido Entendeu Às vezes Má digestão Está relacionado Também A maioria dos alimentos A gente pode associar eles Não tem muito problema Mas a proteína Com açúcar Ou derivados Do leite Com proteína Às vezes Dá uma má digestão Causa uma má digestão E normalmente Quando a gente pensa Em azima digestão É aquilo que você falou Um copinho de leite O leite é perigoso Por que de perigoso não Porque o leite Ele tem cálcio No cálcio Que é bom para a osteoporose É bom para a gente Toma O cálcio é um potente Indutor Ele induz o estômago A produzir mais ácido Então a pessoa fala assim Ah eu estou com azia Estou com queimação Estou com dor no estômago Cuida de uma coisa Toma leitinho É isso Ele tem aquele efeito tampão Mas depois Você vai ter um rebote Porque ele aumenta O cálcio Estimula o estômago A produzir mais ácido É importante Tem pacientes que adoram Tomar leite Antes de dormir Para evitar refluxo Aumenta o refluxo De madrugada Então tem que tomar cuidado Já que vocês falaram No leite Lá vai a Tereza A mulher consegue falar De 70 assuntos Ao mesmo tempo E continuar no foco Mas de um tempo para cá Eu tenho visto muito Pela internet Por isso que eu estou Perguntando para vocês Porque nem tudo Que a gente vê na internet A gente pode acreditar É um fato Mas estou começando A falar um pouco Mal de leite também Não só nessa questão De criar mais refluxo De coisa Mas de reduzir consumo Eu não ouvia isso Tempo atrás Tempo atrás Quanto mais leite melhor É em relações Intolerâncias Na verdade O leite na verdade Ele tem um alto poder De provocar intolerância O adulto É o único Se você ver O ser humano adulto É o único mamífero Que consome leite A vida inteira Na verdade A gente da nutrição A gente não prega Retirar completamente Quem não é intolerante Porque isso pode causar Uma intolerância Entendeu? Tipo você evitar 100% Todos os alimentos Que contém lactose Quando você for Consumir numa festa Você vai ter uma reação Muito grave Porque o teu organismo Não vai mais produzir A enzima Que faz a digestão É a mesma coisa Do glúten Que a gente vê No consultório Ah, vamos retirar O glúten Para melhorar a gestão O grande problema É que se você retirar 100% o glúten Da sua digestão Qualquer coisa Que tu retirar Completamente Radicalidade Na verdade O leite Por exemplo Tem uma coisa histórica Do leite O leite Ele permitiu Que você colonizasse Os outros países Que você viajasse Porque você É uma fonte de alimento Quando a pessoa Mil, três mil anos atrás Migrava Ela levava a vaca do lado E ia tirando o leite Você tinha um alimento Permanente ali Intolerância à lactose Uma determinada Percentagem da população Vai ter E ao glúten também Nessa população Você tem que tirar O que acontece Hoje em dia Existe uma grande Pressão da indústria De comércio Que você vai ficar bem Sem o glúten Sem a lactose Que é mentira Todo mundo acha Que precisa de tudo Se você for intolerante Obviamente você vai evitar Se você tiver doença seríaca E quadros de doença Como o asmático Sim Porque aumentaria A secreção respiratória Alergias ao leite Sim, mas Esses quadros sim A população em geral Não tem necessidade De evitar Pode tomar o leite Na verdade Isso aqui é uma mutação Nossa, né A gente não foi feito Para tomar leite de vaca O ser humano Teve uma mutação Durante A sua evolução Que desenvolveu Essa enzima Chamada de lactase Então na verdade A pessoa tomar o leite De vaca É uma pessoa mutante Quem toma o leite de vaca Infelizmente é mutante É um ex-mã A gente tem uma mutação Somos os únicos mamíferos Que tomamos leite De outro animal E a vida inteira A gente desenvolveu A pessoa que é intolerante A lactose Na verdade Ela não é Ela é normal Ela é mutante São os vatos Doutor Seria mais saudável O leite semidesnatado Desnatado Eu sou a favor do leite Normal Leite de vaca Normal Sem ser desnatado Eu sou a favor Não gosto Eu acho que não muda Muita coisa Depende do caso Quando eu penso Leite integral Semidesnatado Desnatado A única diferença Para mim é o percentual De gordura Vamos supor Um paciente Deslipidêmico Com colesterol alto Ou com algum quadro De outro problema Concordo Com o leite desnatado Um paciente normal Fácil de crescimento Principalmente criança Eu vejo muita criança Que o pediatra Ou a própria nutricionista Tira o leite integral Entendeu? Às vezes a criança Precisa daquela gordura Que é uma gordura animal boa Para desenvolver Ela é boa Entendeu? Então se ele não tem Deslipidemia Não tem nenhum problema Mas aí nesse caso Assim eu tenho Uma garotinha de 4 anos A minha filha Ela não toma Leite líquido de caixa Ela toma um pozinho Que eu misturo Lá na aguinha dela E dou para ela Tem alguma diferença? Não Eu prefiro leite vaca Leite normal Não seja de pó Para criança dessa idade Eu dou para meus filhos Só leite É 4 anos Já está apto A consumir Dá para ela experimentar Agora eu vejo o que vai dar Eu achei legal Que a gente começou A falar de leite Porque é uma coisa Que quando se fala Em azima e digestão A gente pensa logo Em leitinho Leitinho quente Leitinho de qualquer jeito Mas eu acho que existem Outras bebidas Que são talvez vilões Até maiores do que o leite O café Refrigerante Refrigerante Bebida alcoólica Tem um refrigerante de cola Não vamos citar nomes Mas o que eu vejo na internet Que só colocar aquele negócio Faz em tanta coisa Eu fico imaginando O que aquilo faz No nosso estômago Não faz bem Não faz bem Ele vai poder falar Um pouco melhor Tanto do refrigerante Quanto do café O café E qualquer bebida Com cafeína Eles fazem um aumento Da secreção de ácido Pelo estômago Então você Quando você ingere Você aumenta o ácido Nem precisa continuar Já falou do ácido E relaxa Aquele esfíncter Aquele músculo do esôfago Que fica ali fechado O tempo todo Ele relaxa Quando você bebe Acontece esse relaxamento também Tanto que tem pessoas Que são mais fracas Para bebida E vomitam Relaxa o esfíncter E tem um refluxo A minha filha Ela é uma dessas Ela não toma refrigerante Em casa Eu não compro A gente tem só um grande problema Em relação a isso Porque as vezes A mãe acha assim Não vou dar refrigerante Mas eu vou dar mate É a mesma coisa E cafeína É mesmo E chá preto também E aquele supinho de caixa E o gás E falar que tem mais açúcar Não, isso realmente Tem mais açúcar A gente tem o Na questão da refrigerante Na verdade O ideal para a criança É suco normal É Suco ela toma bem Água ela toma bem Refrigerante Eu não estimulei Porque eu não bebo Aí ela viu os primos bebendo O que meus primos Estavam bebendo Eu quis beber Fanta laranja Ela ainda tolera Agora Coca-Cola É só colocar no estômago Que não fica É impressionante Eu acho ótimo Mas o gás da Fanta Também estufa o estômago Também faria mal Se ela tivesse na digestão Já que eu falei De outros refrigerantes A gente falou Cola, cafeína Os outros refrigerantes Também tem essa Cafeína Guaraná Guaraná natural E Guaraná normal Tem cafeína A cafeína agride muito A gordura também Onde eu quero chegar É que refrigerantes em geral Não é só a cola, a cafeína Foi bacana o que ela falou O gás O corante São todas coisas que Sim, não fazem bem Para a saúde Se você tomar no fim de semana Um copinho Tudo bem Mas substituir Às vezes tem pacientes Assim Para mim Que substituir Mulher jovem Que gosta de tomar Refrigerante light Por exemplo Tem mais risco De osteoporose Precoce Diabetes E também distúrbios Do intestino Por causa do sorbitol Do adoçante Sim Entendeu Ele estimula A evacuação Então muito paciente Às vezes usa muito Produto light Ah não, é bom Porque eu vou perder peso Só que acaba acabando Destruindo a flora intestinal E flora intestinal É essencial Aí vem a desbiose A dilatação abdominal Dô Gáses Gente, vai puxando Uma bola de neve Que eu estou aqui Sem falar de outras Patologias mais graves Do estômago A gente tem Acho que nunca teve Tanta gente com gastrites Úlceras Como a gente tem hoje É muito comum Principalmente a gente recomenda A alimentação Para gastrite Para úlcera Existe uma bactéria Chamada Helicobacter pylori Que é muito prevalente Aqui no O famoso H-pylori Sim Transmitida pela via FECA-oral Água contaminada De alimento contaminado Infelizmente O sistema de saneamento Básico do Brasil É precário Então a gente entra Em contato com água contaminada E a gente vê que 80% Da população Tem a bactéria 80% É muito alto isso Depende muito da área Que você vai estudar Até tem estudos Até em bairros Do Rio de Janeiro Que o bairro De uma classe Mais baixa Tem mais prevalência Da doença Da bactéria Classe média Classe mais alta Tem menos prevalência Então é relacionado diretamente Ao grau de saneamento Do local E ela pode causar Entre outras coisas A úlcera Gastritis E o câncer gástrico Mas vamos lá Para ficar mais calma Para as pessoas Essas doenças Elas podem começar Com simples azias E mais gestão E evoluir Sim, podem começar O que o paciente Tem que procurar Sempre o médico O ideal é sempre Se a pessoa tem Refluxo de longa data É idoso Rotina, né gente Tem que Quando a gente é criança Não está lá De vez em quando Na pediatra Por que não, né Se tem dor Se tem uma anemia Que ele não está descobrindo Está evacuando escuro Evacuação preta Escura Tem uma anemia Tem uma dor Que ele não tinha antes Uma dor no estômago Está emagrecendo Se ele tem dificuldade De engolir Sente Que não está Está vomitando Depois de comer Isso tudo Você tem que levar Ao médico O mais rápido possível Que são sintomas De alarme Se a pessoa fuma Bebe Tem más hábitos alimentares Isso aí vem junto Com as outras doenças Obesidade Hipertensão E obviamente O estômago vai Gritar assim Que a gente chama, né Ele vai reclamar É um dos primeiros lugares Que vai sentir, né Sim, é a porta de entrada De tudo que você come Esses remédios Que a gente encontra Fáceis de acesso O que eles fazem? Existem vários remédios Que você pode usar Para gastrite Para refluxo, né Os mais comuns São os antiácidos Você tem os antiácidos À base de íons H+, De bicarbonato Você pode associar O alumínio O hidróxido de alumínio Ao hidróxido De uma série de substâncias De cálcio, por exemplo São remédios Para aliviar O sintoma imediatamente Mas eles são paliativos Eles são imediatos É igual os chás caseiros Não é que todos os chás Não resolve, né Não, até tem chás bons Tipo assim, erva doce Hortelã, alecrim Teoricamente na fitoterapia Eles realmente trabalham Na má digestão e na azia Só que não é só o chá Entendeu? Não é só A gente na nutrição Fala muito isso Não é tratar o sintoma É tratar a causa O paciente tenta Tapar o sol com a peneira Ficar tratando a causa O sintoma E não ir a fundo No que está acontecendo Os chás aliviados Aliviam, aliviam Muito Só que não Associados ao tratamento E tem chás que não tem nada a ver Eu já vi paciente falar pra mim Que toma Chá de Camomila Pra dor de estômago Não tem associação Entendeu? O tratamento efetivo mesmo Fora o anti-ás Que a gente usa Eu uso bastante Na prática clínica Você usa como sintomático A pessoa vai lá Com um pouquinho de refluxo Toma o anti-ás Agora Existem os bloqueadores De bomba de prótons Que são o tratamento de eleição Isso aí você resolve o refluxo Resolve a acidez Como é que é esse tratamento? São com remédios Que diminuem a acidez do estômago Existem várias classes O meprazol O lanzoprazol O exomeprazol Protetores gástricos Sim Eles diminuem Até 90% Os sintomas Você vai usar Com prescrição médica Não é bom você usar Sozinho Por conta própria E você vai ter Um poder Um alto poder De cicatrização Na grávida Por exemplo A grávida não pode usar Não pode usar Por que que grávida tem mais? A grávida tem mais Por que? No primeiro trimestre Falta espaço Sim No final da gravidez Isso acontece O próprio útero Gravítico Comprime Nos primeiros meses Existe uma doença própria Não é doença Uma alteração própria Da gravidez Pela chuva hormonal Que a mulher tem Nos primeiros trimestres Chamada de hiperêmese gravídica Os hormônios Que a mudança Do corpo da mulher O seio aumenta Altera a cor Altera o humor Da mulher Minha mulher ficou Uma coisa de maluco Nunca é mais que esfria Sim E vem acompanhado Sintomas gastos E esses sintomas gastos São pelas alterações hormonais No final do primeiro trimestre Eles tendem a diminuir Só que se você não Tem alguns remédios São teratogentes Então podem alterar Então você usa Um outro tipo de medicação Fora de diminuir A secreção ácida Que é o sucrofato Sucrofato é uma medicação Que ele forma como se fosse um gel É um gel protetor Forma como se fosse um tapete Em cima da cicatrização Ele é muito bom também Para úlceras Quando você tem uma úlcera No esôfago Às vezes o refluxo Dá úlceras Aquilo ali não cicatriza muito bem Então ele forma como se fosse Um tampão Literalmente é um tampão Ele combate também a bactéria O H. pylori Ele ajuda a combater Eu atendo muita grávida no consultório Porque obstetra é bem rígida Não pode, não pode, não pode O que a gente vê no consultório Que dá muito certo É o limão A grávida chupa limão Toma suco de limão Picolé de limão Será que é por isso Que ela fica de mão hoje? Pode ser Mas o que elas relatam Para mim é que dá Muito certo Muito certo Até o cheiro do limão Gelo, gelo, gelo Tudo era gelo para mim Gelo Eu nunca vi associação Minha mãe também Quando ela estava grávida Minha mãe também Mas pode ser a hidratação também Está se hidratando Aquele negocinho geladinho Daquele alívio Não sei explicar, gente Grávida acontece com as coisas Com a gente Que ninguém sabe explicar, né? Nessa população É uma população especial E a criança também Criança às vezes Tem muito problema de asma É muito comum na criança Vai no pediatra Está com asma, asma Você vai ver refluxo Legal Gente, a gente precisa ir para o break Mas ainda tem muito bate-papo A gente ainda vai aprender muita coisa Bebe uma água E já já a gente volta Estamos de volta Com o Espaço Feminino Nosso terceiro bloco Eu queria mandar um recado Para você aí Que é mãe Que é tia Que é vó Ou tem criança pequena Por perto E hoje a gente vai assistir Se você está me acompanhando Aí no Espaço Feminino A gente tem já Já estamos na faixa nove Já assistimos De um até oito Do Crois O que é o Crois? O Crois é uma parceria Entre a ONC Filmes Que são os criadores Do Três Palavrinhas E a Rede Boas Novas Ele é o primeiro musical Tim Cristão Do Brasil Aqui você tem 42 minutos de animação É um desenho animado Muito bem produzido De muita boa qualidade Onde tem toda uma história Mesmo Eu queria destruir vocês Olha o abraço Meu sonho era fazer parte dessa banda Eu amava o trabalho de vocês E suas músicas tocavam lá no fundo do meu coração Mas aquele dia tudo mudou Foi tudo por água abaixo E começou a crescer dentro de mim Um sentimento de vingança Eu aprendi tudo o que precisava Para dar uma lição em vocês Aí nasceu o DJ Tempestade E eu fiquei cego de ódio Pra mim Ele só estava fazendo tempestade em copo d'água Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba Mas novamente A música de vocês falou muito comigo E Deus usou vocês para me alcançar Eu achava que já estava perdido Mas consegui ver que ele realmente me ama Me perdoe, pessoal Claro que a gente te perdoa Se Deus com toda a sua majestade Se importou com cada um de nós Mesmo sendo tão pecadores Quem somos nós para não perdoar você? Estamos aqui uns para os outros Eu nem vou perguntar ao resto da banda Para fazer esse convite Tenho certeza que todos vão aceitar Que tal se você acompanhar a gente Aqui mesmo no palco? Sério? Quer dizer, sério? Sério? Mas com um sorriso no rosto, hein? Tchau! 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 Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Mas eu confio em Ti, Senhor, e digo Tu és o meu Deus Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Salmos 31, 14 Essa é a faixa Salmos 31, 14 Esse DVD tem 10 faixas, são 10 versículos diferentes E eu tenho descoberto que um jeito muito legal de memorizar qualquer coisa é através da música A gente aprende muito mais fácil e não esquece mais É impressionante uma musiquinha na cabeça Se você se interessou pelo Crossword, eu tenho DVD, tenho CD, gostaria de saber mais? Você pode assistir no canal do Youtube, youtube.com barra Cross Band B-A-N-D, banda em inglês, Band Ou pelo código 31, 3, 2, 1, 8, 2, 5, 5, 0 Código 31, 3, 2, 1, 8, 2, 5, 5, 0 Ou pelo e-mail Eu recomendo lá em casa, toca todo dia, o dia inteiro esse negócio, é bem legal A gente falou muito sobre causas, sobre o que é vital, o que faz mal Mas eu acho que não adianta remédio se não for associado a uma mudança dos hábitos E na alimentação e no estilo de vida Eu acho que só a nossa nutricionista pode falar um pouco mais Mas, frisando, que os dois tem que trabalhar juntos, né? Não, com certeza Na verdade, o tratamento para má digestão e para asia, para o refluxo Ele é feito conjunto com o médico O médico trata a parte medicamentosa E normalmente encaminha para a nutrição para fazer a mudança alimentar O principal ponto que a gente faz com o paciente A fazer a anamnese para saber o que ele está fazendo de errado 80% dos casos que eu pego no meu consultório é Muito tempo em jejum Isso é, fica 6, 7 horas sem comer E os alimentos inadequados Entendeu? Normalmente, cafés Os alimentos que têm cafeína Que é café, mate, chá preto O chá verde Muita gente usa para perda de peso Também tem uma dosagem de cafeína O alho é irritante de mucosa gástrica Então, o brasileiro gosta de tudo muito refogado E tudo muito com alho O alho irrita a mucosa gástrica Bebida alcoólica Refrigerantes com gás Os alimentos de pH alto Seriam brócolis A couve A couve-flor No caso de gastrite aguda Em crise A gente tira Porque aquele meio já está muito ácido Se você usar um alimento com pH ácido Um alimento muito ácido vai aumentar Doer mais, né? O importante é o estilo de vida Você tem que mudar seu estilo de vida Primeira coisa Emagrecer Fazer exercícios físicos Existe, além da alimentação, existe o estresse Claro O estresse da nossa vida Então, você fica estressado Você não faz exercício Você aumenta a acidez do teu estômago Só o estresse já é uma causa de aumento de acidez Existem úlceras por Úlceras e gastrites por estresse Doenças Sim Diabetes Pressão alta Até a vida acelerada Você tem hoje 15 minutos para almoçar Exatamente A pessoa engole a comida Então, tem que fazer exercício Tem que bater bastante nessa tecla Existe medicação? Existe As medicações são fantásticas Hoje em dia Há 30 anos atrás A maioria das pessoas com uma úlcera Era submetida a quê? A uma cirurgia Existem pacientes mais antigos Que eram submetidos a cirurgia Abria a barriga para fechar uma úlcera Hoje em dia isso daí é raridade A medicação evoluiu tanto Que você cicatriza Nem sabia que existia cirurgia para isso Sim, sim, existia Existe o tratamento medicamentoso O tratamento medicamentoso é fantástico Existem outros tipos de tratamentos mais modernos Existia durante um tempo Uma cirurgia chamada cirurgia antirrefluxo Não é usada hoje em dia Você acaba não cortando nada do esôfago Você opera por vídeo E faz uma Basicamente um engravatamento ali Da parte do músculo ali E fecha Aperta Qual é o problema? Antigamente nos anos 90 era uma febre Então todo mundo falava Não, vou operar, vou melhorar Vou comer de tudo Não é bem assim 60% das pessoas vão ter refluxo ali Depois de operar Porque não muda o estilo de vida A grande verdade não adianta você tomar medicamento Fazer tudo isso Se você não tratar a causa O que está causando O que vai causar de novo Agora a medicação é importante para cicatrizar É importante a longo prazo Existem riscos Existem riscos de alguns remédios Que são associados a demência São associados a deficiência de vitaminas Então o paciente que usa esse remédio ao longo tempo É importante que ele dose a vitamina B12 É importante que ele dose o ferro Porque pode diminuir a absorção de ferro Pode diminuir a absorção de algumas medicações É muito comum A pessoa, por exemplo, tem um problema de xereóide Toma um remédio em jejum E esses remédios Que a gente faz Os bloqueadores de H2 Eles têm que ser tomados em jejum Toma junto com algumas medicações Então ele pode diminuir a absorção de algumas medicações Existem interações medicamentosas Então, assim, é uma coisa Que parece simples, né? Por isso que não dá para tu pegar em casa E comprar e falar Não dá Completando até o que ele disse Existe interação em alimento com medicamento Não dá Dependendo Existe interação de alimento Sim, de anticoagulantes É uma coisa muito comum Chá preto com anticoagulantes Remédio para afinal sangue Anticoncepcional com chá de camomila Sim É contraindicado você usar o chá de camomila Próximo do uso do anticoncepcional Porque diminui a eficiência do anticoncepcional Entendeu? Outras coisas também Por exemplo, você usa um sulfato ferroso Porque o paciente está com anemia Aí eu vou tomar um sulfato ferroso com um copo de leite O cálcio compete com o sítio ativo do ferro A gente peca por ignorância, né? Então é importante você monitorar Falta de informação Algumas coisas quando o paciente toma Falamos muito de medicamentos também Mas de alimentos que pioram Então agora para na contramão Já que se eu estou em crise Já sei que muitas coisas que eu achava que eram boas Não são Então o que que é bom? Alguns estudos dizem Que algumas frutas auxiliam No processo da gastrite O limão poderia ser Mas o limão na crise a gente não aconselha Legal A banana A melancia O melão Graças a Deus, eu acho melancia um pouco indigesto É, mas existem estudos que na azia ela trabalha Na margem de gestão não Uma crise de gastrite o ideal é você Come uma gelatina Que é água com açúcar Gelatina Come uma sopa Uma canjinha de galinha Não faz mal Come de 3 em 3 horas Uma quantidade bem pequena Toma água de coco Toma suco Diminui o volume gástrico Não bebe durante a refeição Tira a cafeína Essas medidas já vão melhorando a crise Outra coisa que é importante É você comer rápido Uma das causas muito comuns de Arrota, eructações É você comer rápido Hoje em dia todo mundo, né? Estava olhando outro dia Informação de rádio e relógio Mas a pessoa quando come rápido Cada garfada que você dá Você está engolindo 5 mililitros de ar Se você come falando A mulher é mais complicado, né? Possível Agora nem tanto Agora não há cápia Mas você Você Destende o teu estômago Se você comer muito rápido Em grande quantidade Você vai passar mal Você vai ficar com indigestão Mas ficar com boi no estômago, né? Mastiga só um ruim também Se você não mastiga bem O problema que a nossa sociedade faz Você tem que comer em 15 minutos Você tem que comer rápido Você tem que comer uma fast food Você tem que não ter tempo Você tem que comer e trabalhar ao mesmo tempo Sim Nas sociedades orientais já é diferente Você para Eu brinco com o meu paciente falando assim O dente serve para alguma coisa Mastiga bastante Porque você está diminuindo o trabalho do estômago Se você engole o alimento inteiro O estômago tem mais trabalho Demora mais tempo ali Produz mais ácido E vai doer Comidas que demoram mais para se dissolverem Elas são potenciais também para... É pior a digestão, né? Tudo é uma questão de acidez Na verdade é uma guerra, né? Você vai fazer o seguinte Quando você come E você toma a medicação, por exemplo Isso é muito importante Quando você vai orientar o paciente a tomar a medicação Isso é o meprazol, plantão, qualquer outra Você tem que tomar em jejum Porque na verdade é uma guerra Quando você come Você estimula Como se você estivesse num... Eu estou aqui Eu... Vai vir um gigante aqui para arrombar a porta Eu sou o remédio Você está segurando a porta Eu tenho que tomar o remédio com antecedência Porque vai vir alguém para tentar arrombar essa porta Se eu for tomar junto com a medicação, por exemplo Isso aí é muito importante A porta vai ser derrubada e você vai ter refluxo Legal Então tem que ser tomado antes Já, já a gente volta falando mais Segura aí que a gente vai para o break Voltamos já nos despedindo O programa voou, foi muito bom Mas eu queria dar um espaço aí para rapidamente vocês darem considerações finais Sim, muito obrigado primeiro pelo convite É muito bom estar aqui com vocês Tratem da sua saúde O estômago e o aparelho digestivo é a porta de entrada de tudo que você come Você é o que você come Então trate de si Para você ter uma vida boa, com qualidade Sem problemas maiores quando você ficar mais idoso Sem complicações, com saúde Viver bem não é só morrer idoso Você tem que viver com qualidade E qualidade é a melhor coisa que existe na vida Bom, também quero agradecer a oportunidade de vir aqui com vocês Bom, a minha consideração final é que independente de tudo É uma alimentação saudável É um estilo de vida saudável A gente não prega só tratar do problema A gente prega evitar o problema Legal, legal Gente, se vocês gostaram aí, se interessaram Gostariam de contactar os nossos convidados Os contatos estarão todos lá no nosso site www.boasnovas.tv Muito obrigada também, Rebeca E a gente termina com música Um grande beijo Até o próximo Espaço Feminino Música Na Mira do Teu Olhar Essa música já está no YouTube No clipe Então todo mundo já pode ter acesso Legal Música Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do Teu olhar Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do Teu olhar Eu quero ser o alvo da Tua atenção Eu quero ser o foco do Teu olhar Amado meu Nasci pra Te adorar Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do Teu olhar Eu trago as sementes da adoração Plantadas em meu coração Eu quero estar na mira do Teu olhar Música